Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar uma página sobre nós no WordPress. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou com o painel aberto. Em seguida, iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir até a opção de páginas. Então vamos clicar. Será então aberto a aba de páginas e aqui será listado todas as páginas que você tem criado dentro do seu WordPress. O que nós iremos fazer é vir acima e clicar no botão adicionar nova. E ao clicar, será aberto a página do Gutenberg, da editor de páginas do WordPress. Então é aqui onde nós vamos estar fazendo a configuração de todas as páginas que a gente quiser. E agora o que nós iremos fazer é vir aqui no campo onde está escrito editar título, clicar em adicionar título, e aqui nós vamos colocar um título para a nossa página. Vamos colocar, por exemplo, o título de sobre nós. Você pode colocar o texto que quiser como título da página. Em seguida, para nos ajudar, nós vamos utilizar o site hostube.net. O link dessa página está aí na descrição, onde aqui tem um gerador de páginas sobre nós. Então nós vamos preencher os dados desse formulário. Então o nome do seu site, da sua loja, por exemplo, loja tutorial, o tipo de produto que você vende ou mostra no seu site, na sua loja. Exemplo, produtos de tecnologia e o horário de atendimento. Então qual o horário que você tem suporte na sua loja, no seu site, qual o horário que tem um canal onde as pessoas possam entrar em contato com a sua equipe. Por exemplo, das 8 horas às 18 de segunda a sábado. Então nós vamos preencher todos esses três campos. E depois de preencher, basta clicar no botão exibir texto. E prontinho, aqui vai ter um texto completo, com um exemplo de como você pode colocar no sobre nós. Aqui ele é um exemplo, você pode melhorar ainda, então pode adicionar mais informações, pode colocar a história da sua empresa, do seu site. Porém aqui é apenas um texto pequeno de exemplo, mas você pode usar exclusivamente ele. Então o que eu vou fazer depois de exibir é clicar no botão copiar texto. O texto abaixo vai ser copiado, então ele forma que o texto foi copiado para a área de transferência. Podemos voltar no WordPress. E aqui no campo, digite barra para escolher o bloco. Vamos clicar em cima dele e depois dar um CTRL V para colar. E com isso ele vai inserir então todas as informações da sua página sobre nós. Com essas informações já foram adicionadas e a gente pode salvar para publicar essas alterações nessa página. Para isso vamos no lado direito superior e clicar no botão publicar. Basta clicar e depois novamente em publicar. E prontinho, agora já foi publicado com sucesso e tem o botão ver página. Podemos abrir e com isso então será aberto a página sobre nós com o textinho que a gente criou. E com isso agora você já conseguiu criar uma página sobre nós corretamente aqui pelo WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.